A Mônica nunca se preocupou muito com vaidade. Brincar de pé de pau, fazer cabana, subir em cima do escalpão, querer atirar meu irmão pra voar, mas não conseguia. E desde aquela época, ela sonhava em ser irmã. O amor estava bem pertinho. Ângelo, um amigo de infância, quatro anos depois do casamento, veio a gravidez tão esperada. Sai contando, vizinha, só toma. Mas sintomas estranhos apareceram. Fraqueza nas pernas, dificuldades pra caminhar. Aos quatro meses de gestação, Mônica foi diagnosticada com uma espécie rara de hemangioma medular. Uma malformação dos vasos sanguíneos dentro da coluna. Quando começou a enchar de sangue ali, ele embolou e começou a apertar a medula. Se o hemangioma não fosse retirado imediatamente, Mônica poderia ter uma hemorragia. Ela e o bebê corriam risco de morrer. As primeiras roupinhas já tinham até sido compradas, mas o médico recomendou a interrupção da gravidez. Uma decisão que só a Mônica podia tomar. Mônica passou sete meses na cama. Paola nasceu saudável, mas não era mais possível adiar a cirurgia para retirar o hemangioma. Minha mãe estava aqui e eu entreguei a minha filha nos braços dela. E disse assim, a mãe, tu cuida, porque eu não sei se eu vou conseguir pegar a minha filha de novo nos braços. Deu 12 horas de cirurgia. E aí, graças a Deus, eu fiquei só para a frente. E aí o pessoal briga muito comigo. Como tu vive normal? Como é que tu fez tudo com essa filha? Eu disse, porque eu fiquei só para a frente. Eu podia ter ficado pior. Eu podia nunca mais pegar ela no colo, mexer com os braços, nada mais. Era uma nova etapa na vida da Mônica. Aprender a ser mãe e cadeirante. Com ela eu consegui dar banho na minha filha. Com ela eu consegui ensinar ela a caminhar, andar de bicicleta, que nem ela diz. Tudo isso, assim, tudo na cadeira. O orgulho maior meu é poder fazer parte da vida dela. Que a Mônica é uma guerreira, a gente já sabe. Agora foi só depois da cadeira de rodas que ela descobriu até onde ia essa vontade de lutar. E de um esporte que ela antes não conhecia, vieram ainda mais vitórias. Em quatro anos, já são 30 medalhas. Mônica é a primeira brasileira a ganhar ouro em uma competição internacional de esgrima em cadeira de rodas. Santa determinação mereceu um apelido. Monstrinha. Quando eu pego, eu fico tiririca de brava, até para os guris. Essa Mônica é uma monstrinha mesmo, que está ali para ganhar, independente de quem esteja na sua frente. A Monstrinha e os colegas de equipe têm agora um novo desafio. Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Rumo 2016! E a Paola está na torcida. É, o bebê das fotos tem 12 anos agora. E dá a maior força para a mãe. Eu acho que se ela tem um objetivo, acho que ela tem que correr atrás, independentemente do que ela tiver que enfrentar. Tchau, tchau.